Entrevista cara a cara, verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias, avesso. Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, avesso. Hoje nós vamos conversar com uma das mais respeitáveis senhoras do Maranhão. Com uma senhora que carrega nos ombros um legado imenso e uma responsabilidade imensa, porque ela é simplesmente a viúva de Jackson Lago. Nós vamos conversar com a doutora Clay Lago. Boa noite, doutora. Boa noite, Nel. É um prazer e uma honra enorme tê-la aqui no nosso programa. Eu que fico muito honrada, né? Eu estava até comentando antes que eu não conhecia aqui os estúdios, não conhecia ainda a TV Guará e fico muito feliz de estar aqui hoje com você. Doutora, me diga uma coisa. A senhora acha, como médica, que aquela decisão judicial fragilizou o Jackson Lago? É evidente que eu acho que as pessoas que se sentem agredidas, né, ficam fragilizadas. Fragilizou o Jackson, fragilizou a mim, fragilizou grande parte da população aqui do Maranhão, que naquele momento estava na expectativa. Para ele mais, né, porque na verdade a liderança é a pessoa mais forte que tem que dar, que tem que dar seu testemunho, que tem que resistir e tudo. Mas, com certeza, que para a saúde não é bom você ter esses embates grandes que tem aqui no Maranhão. Doutor Jackson é um idealista, sempre. O homem que bautou seu caminho político por uma ética, às vezes, até exagerada. A senhora acha que o grupo que cercava Jackson Lago tinha esse mesmo ideal, essa mesma ética, ou é apenas um grupo que buscava o poder? Não, não. O grupo que cercava o Jackson era um grupo heterogêneo. Como ele era uma liderança muito forte, é claro que ele conseguia unir esse grupo em torno de propostas, de ideais, entendeu? Mas, quando o Jackson morreu, ou mesmo antes disso, você vê que você só conhece as pessoas quando elas têm poder de decisão. Quando elas decidem, elas têm poder de decidir, aí sim você vai ver quem são as pessoas, como é que elas se comportam. Elas se revelam nessas oportunidades. Mas, com o Jackson, não, porque ele era muito forte, ele era uma liderança forte, ele discutia, ele debatia, ele adorava reunião. Eu brincava muito com ele, dizendo para ele que as dez coisas que ele mais gostava eram reunião, reunião, reunião. Ele ria muito dessa coisa, mas não é porque ele gostava. Chegou uma vez, eu me lembro, na época do orçamento participativo, que nós tivemos uma reunião no Anjo da Guarda e ele respondeu a mais de cem perguntas. Assim, como se nada tivesse acontecido, numa tranquilidade, como se ele não tivesse cansado, já estava todo mundo caindo os pedaços de cansado e ele estava lá. Ele é o gasto, porque ele gostava de ouvir as pessoas. No governo era a mesma coisa, tiveram o fórum... Ele não teria ouvido demais, doutor? Hein? Ele não teria ouvido demais. Mas ele gostava de ouvir demais. Me diga uma coisa, doutor Jackson, em algum instante se sentiu traído? Ele ou a senhora? Eu acho que sim, em algum instante a gente se sente. Porque, às vezes, você espera alguma coisa de uma pessoa e que não corresponde às expectativas de... Eu me senti traído algumas vezes. O Jackson, claro que ele deve ter se sentido traído também, embora ele fosse uma pessoa firme, decidida, mas eu acho que esse sentimento que você tem de avaliação... A traição sempre dói, né? Claro. Com você, comigo, com qualquer pessoa. Isso é da natureza humana de reagir, de não gostar, de protestar. Mas a gente fica conhecendo as pessoas. Eu vou lhe fazer uma pergunta e, se a senhora achar conveniente, simplesmente pule. Me diga uma coisa. Constava, à época, que falava-se, a boca pequena, que um dos secretários do doutor Jackson teria um acordo oficioso com o sistema mirante de televisão. A senhora sabia disso? Não. Não, não sabia. Mas é possível. Quem sabe, né? A gente nunca sabe dessas coisas que não são oficiais, que são oficiosas, mas eu não tenho essa informação. A senhora, na sua opinião, qual foi o grande legado de Jackson Lago? Eu acho que é a vida. A vida do Jackson. Por exemplo, eu ando na rua, eu encontro as pessoas, eu converso. Todas as pessoas que conversam comigo têm uma frase elogiosa. Eu acho que isso daí é um legado que não são todas as pessoas que têm. E depois, o Jackson era uma pessoa que andava em todo lugar que ele chegava, nunca ouvia uma piadinha, nunca ouvia ninguém dizer nada, entendeu? Era sempre muito bem recebido. E as pessoas gostam. Hoje, eu vejo, por exemplo, no instituto que a gente está criando, o carinho que as pessoas têm. Contar uma história do Jackson, levar uma foto, levar um livro, por essa coisa, uma coisa que ele deixou e tudo. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que... Foi um legado que ele deixou. A vida dele, o exemplo de vida, foi um legado que ele deixou. A senhora acha que o PDT, Maraense, herdou alguma boa qualidade do Jackson ou não herdou nenhuma? Olha, o Jackson criou... Aliás, o Jackson e várias pessoas, ele criou esse partido. Eu também fiz parte desde o início da criação do partido e tudo. Eu acho que a minha ficha de inscrição deve ter sido, acho que 50, por aí, tudo. O Jackson foi dos primeiros, né? E é claro que a gente sente determinadas coisas. O Jackson foi quando ele faleceu, ele quis ser velado lá no partido. Aquilo é a própria vida dele, né? Mas, infelizmente, não houve essa correspondência toda com a vida dele, com as coisas que ele queria. E deu no que deu, né? A gente sabe que o partido está esfacelado, tem pessoas de um lado, do outro, gente, pessoas que começam a sair. Eu acho que isso daí é uma coisa que vai ter que ser debatida e vista depois, historicamente, como é que as pessoas se comportam. Eu vi na imprensa, alguns dias atrás, a possível saída do Dr. Igor. É viável? Não sei se é viável, mas eu acho que é possível. Até porque não estou dizendo que é porque nós temos um grupo aqui em São Luís, de pessoas do partido e do interior também, que a gente discute sempre essas questões, né? Então, nunca que a gente vai sair se não tiver uma discussão coletiva. Até porque a nossa prática não é a prática da imposição, do massacre, dessa coisa do... Mas tem coisas assim que a gente não admite. Por exemplo, nós não admitimos hoje que as coisas não sejam discutidas, que sejam postas de cima para baixo, que as decisões sejam tomadas em torno de cargos, você vai ser isso, vai ser aquilo, sem ter nenhum mínimo de discussão com a maioria do partido, das bases e mesmo dos dirigentes. A senhora acha o seguinte, a senhora conhece a política do Maranhão como poucas pessoas. A senhora viveu uma história linda, política. Me diga uma coisa, a senhora dá uma olhada hoje no nosso presente, onde não existe, de fato, uma oposição real. Existe muito fogo fato, mas não existe oposição. Fogo de artifício, às vezes. E nem uma ameaça, uma promessa de oposição futura. Como é que a senhora olha isso? Eu acho que tem um apagão aí de vez em quando, mas eu espero que as pessoas se unam. Eu acho que ainda tem tempo de ter organizações de oposição, de aparecer candidatos. Eu acho que a postulação de candidatura é uma coisa extremamente democrática, que as pessoas podem escolher e tudo. Mas tem que surgir uma liderança. Uma liderança você não constrói da noite para o dia, a não ser que seja comprando as coisas, que não é o caso. Mas ela é criada, cultivada, entendeu? Ela vai surgir. O Jacques surgiu dos movimentos, dos movimentos sociais da vida dele, que concorriam à eleição porque ele achava que era obrigação, que era dever dele de fazer aquela eleição. Eu até, às vezes, brincava com ele, que ele dizia assim, olha, eu ganhei eleição porque eu tive mais votos do que eu tive na outra. Eu digo só europeu, raciocina muito assim. Então, quer dizer, era feito como uma missão, uma determinação de vida e que aquilo seria importante para o Maranhão e para o país. Então, tem que surgir, nessa nova geração, tem que surgir pessoas que tenham essa determinação de começar a vida. Vai nascer, como lá para a frente, alguma nova, está precisando plantar agora e não parece que o solo está muito fértil. Diga uma coisa, doutor. Tirando a vitória dele para as vitórias, as várias vitórias eleitorais de Jacques, eu digo uma alegria dele. Uma coisa assim, de copa, uma coisa que ele ficou com o ser humano, Jacques Solago. Ah, tiveram muitas alegrias, olha, a vitória dele para o governo foi uma coisa de copa, de copa do mundo, porque mobilizou a cidade inteira. Isso, foi lindo aqui. Todas as pessoas foram para a rua, comemorar e tudo. Então, isso foi uma coisa. Mas as eleições também de prefeito foram coisas assim, muito extremamente... Porque é muito difícil. Difíceis, mas marcantes, entendeu? De conseguir esse êxito da população de São Luís. Olha, uma pessoa que conseguiu, sem nenhuma estrutura, eu falo de... Isso é o que eu ia lhe perguntar. Ele não tinha televisão, não tinha acesso à televisão, não tinha acesso ao jornal, não tinha acesso ao rádio, só no período eleitoral. Como é que ele se mexia... A palavra. O Jacques adorava reunião. Ele fazia reunião com mil pessoas, 500, 5, 50, ele... Com a palavra. Essa que é a coisa mais importante. Como é que você consegue alcançar o que ele alcançou só usando a palavra? Por que? Eu já comentei isso algumas vezes. O seguinte, o Jacqueson, ele praticamente falava no horário eleitoral. Quando ele falava nas rádios e nas televisões, ele falava sempre porque os jornalistas conseguiam fazer um programa e que encaixava, mas não era uma determinação. Tinha uma brecha. Era da... Era, como é que eu dizia assim, da generosidade das pessoas. Não a determinação que tivesse rádio, televisão, jornal, essa coisa. Não tinha. Então, a palavra para ele foi muito importante. Ele foi rompendo isso. Essa é que é a questão que a gente achou que teria que se organizar. Uma das razões que nós teríamos que nos organizar é porque tem muitos historiadores pesquisando essa história contemporânea do Maranhão e querem saber disso. Como foi que rompeu isso? Como foi? Quando o professor Marco Antônio Vila esteve aqui, ele foi uma pessoa muito importante nessa análise até da cassação do Jacques, ele colocava isso com muita propriedade. Como foi que essa liderança conseguiu romper esse cerco? Me diga uma coisa. O Instituto tenta colocar isso em evidência, resgatar. E, afinal, o que é o Instituto? A senhora responde no próximo bloco. Obrigada. Doutora, o Instituto, o que é exatamente o Instituto? O Instituto foi criado a partir das necessidades que a gente tinha de juntar as informações de tanta solicitação que a gente recebia. Então, a família tinha dessa determinação e as pessoas que trabalharam com o Jacques também tinham essa determinação. Então, juntamos as vontades e começamos a fazer o Instituto. Primeiro, para preservar a memória material e material do Jacques. Os documentos, os projetos, todas as coisas que ele fez na cidade. E nós, afinal de contas, ele foi prefeito três vezes, foi governador e tudo. E aí nós fundamos o Instituto. E o Instituto já tem um ano que foi fundado. Nós tivemos, já... Achamos que nós já avançamos bastante, porque nós já temos uma sede que é provisória. Já estamos fazendo um projeto para o Ministério da Cultura, para fazer um centro cultural no centro histórico, num daqueles prédios abandonados, que está ainda... Abandonado está todo o centro. É, exato. Isso está em elaboração, esse projeto. A gente sabe que essas coisas não são fáceis, mas são possíveis. Já tivemos duas coisas importantes que a gente chamava de diálogo, Jacques São Lago 1, há um ano atrás, que foi com o professor Marco Antônio Vila. Depois tivemos um outro diálogo que foi com o Stedri, João Pedro Stedri, o presidente do MST. Já temos agendado o lançamento do livro de Beatriz Bício aqui, que sobre o mundo falava árabe, que ela apresentou em Lisboa outro dia, no Ministério de Relações Exteriores. Ela vai lançar aqui? Aqui, vai. Nós estamos acertando o livro. Já tem uma data prevista? Não, a gente, em maio, a última vez que eu falei com ela, em maio, porque como ela está na universidade lá no Rio, então tem determinadas datas que ela não poderia... A TV aqui está inteiramente à disposição da cobertura disso. E ela, o professor Teotônio dos Santos também, que é uma pessoa que estuda desenvolvimento regional, mas ele estava na China, mas ele já confirmou que ele quer muito vir aqui ao Maranhão uma hora dessa fazer uma conferência. Então, esses diálogos a gente criou justamente para, que é uma coisa que o Jacques gostava muito, para qualificar as gerações, para as pessoas conhecerem pessoas diferentes, entendeu? E isso não quer dizer que a gente não vai ter outros projetos. Essa semana passada mesmo, nós tivemos aqui uma consultora que nos dá consultoria, claro, um curso sobre captação de recursos na área de cultura, ou de esportes, de saúde. É uma coisa básica. É, não só a Lei Rouanet, mas os outros onde tem recursos que devem ser captados. E foi muito bom, porque foram 30 vagas, nós preenchemos todas, ficou sobrando gente, e foi o dia inteiro, e foi muito proveitoso. E ontem até uma pessoa me falou, olha, eu estou querendo fazer um projeto pela Lei Rouanet, mas aí eu não tive ainda como dizer assim, olha, nós não temos ainda essa qualificação, mas estamos nos qualificando, mas tem muitas pessoas aqui no Maranhão que fazem projeto para a Lei Rouanet. O Instituto, esses diálogos no Instituto, eles estão até agora no nível extremamente... A senhora espera levar esses diálogos para os bairros? Nós estamos fazendo projeção para os bairros para poder captar quais são as necessidades que eles têm, que eles querem para você poder montar... Porque no nosso planejamento é o seguinte, nós não temos coisas de cima para baixo. Essas pessoas, eles queriam muito vir aqui, entendeu? O professor Marco Antônio Vila, até porque ele é um pesquisador, ele é um historiador, acompanhou esse processo dos artes todos e veio aqui, que ele queria falar sobre as oligarquias. E veio, e foi super lotado, foi na UAB. E o Sted, ele também, que é uma pessoa que é nosso... Ele faz parte do Instituto, ele também faz parte do Instituto, para outras pessoas que têm, o Fábio Condé Coparato, que é lá da USP, tudo. Então, essas pessoas estão interessadas e nós aproveitamos para trazê-los aqui, que seria uma oportunidade rara da gente encontrar essas pessoas aqui. Mas a gente faz o seguinte, o nosso projeto é fazer reuniões e as pessoas solicitaram quais são as suas necessidades para você poder montar em cima das necessidades. Não de cima para baixo, como a gente está fazendo intelectualmente, porque temos acesso e tem pessoas que querem. Mas já foi lançado o Instituto Imperatriz, nós somos convidados lá pela Universidade, pela Unisul, uma coisa muito interessante. Esse Instituto não tem nenhuma vinculação partidária? Não, não, é suprapartidário. Tem gente de todos os partidos, pessoas que são amigas do Jackson, que gostam, que acham que a vida dele é uma coisa importante para a cidade, que faz parte da história do Maranhão, foi um período muito rico, de muito embate. Vou falar em história. A senhora acha que a Santo Rajo, vou de novo para o grupo que cercava Jackson, a senhora acha que esse grupo tinha a noção exata da importância histórica da eleição de Jackson? Acho que não, embora eles achem que possam ter, mas eu acho que não tem essa preocupação. Porque quando você trabalha, não sei se você já trabalhou nesse meio político, essa coisa toda, as pessoas, os interesses pessoais são muito grandes. São muito fortes. É, exato, o candidato a vereador tem três, quatro, mas ele não admite que o cara vá no outro. Não tem projeto coletivo. Isso. Vereador não tem, deputado não tem projeto coletivo. As pessoas se agregam num projeto coletivo se existe uma liderança forte. Aí sim, você tem um projeto coletivo e tudo, e você vai trabalhar com as pessoas que você acha que vale a pena, que fazem parte daquele projeto e tudo. Mas não é uma coisa, não é um projeto coletivo. Projeto coletivo se vai a favor do líder. O líder conduz. Você vê, Brizola, ele representava um projeto coletivo. Isso. Exato. E depois disso, depois da morte dele, quer dizer, não é mais um projeto coletivo, é um projeto... Individualizado. E cada qual... Lamentavelmente, porque na política brasileira hoje é assim, você não vê nenhuma discussão... Não, não tem. Dessa coisa, não. Cada qual se alia a outro porque vai receber o ministério, porque tem um cargo, porque tem isso, aquilo, aquilo. Essa é a base, a base da política brasileira hoje, que é uma pena, não é, Brizola? Essa é a sensação, que essa postura do doutor Jacques, nítida de um projeto, às vezes ele não sentia solidão? Não. A gente nunca foi assim, teve solidão, não. Não, a solidão é de não entendimento, das pessoas não perceberem o tamanho do projeto dele. Não, mas o Jacques, ele tinha um foco. É, isso que eu pergunto. E quando ele, as pessoas não percebiam esse foco, ele não sentia? Não, porque normalmente percebeu, às vezes, percebeu assim, esse é o rumo a seguir. O Jacques tinha um foco, o que era esse foco? Era melhorar a qualidade de vida do Maranhão, o Maranhão não pode ficar do jeito que ele é, quer dizer, um Estado dependente, uma oligarquia que controla tudo, entendeu? Então, ele tinha esse foco. Tanto que eu falei antes o seguinte, que perder a eleição, às vezes, não era uma tragédia. Tem uma pessoa que perdeu, e diz, ah, perdeu, esse é uma tragédia. Não, é um passo que você está dando no sentido, naquele sentido do foco. Existem muitas vezes que você ganha perdendo. E você perde ganhando. Isso. Entendeu? Então, às vezes que o Jacques perdeu, ele perdeu ganhando, ganhando espaço, ganhando conhecimento, visitando as cidades do interior. O Jacques adorava viajar, nós conhecemos esse Maranhão inteiro e tudo. E eu acho que todo lugar que eu chego, eu encontro amigos e pessoas que nos acompanharam, que têm o maior respeito pela gente. Eu fico muito feliz com isso que aconteceu com a família. A senhora não se dispõe a tentar reunir o PDT de novo, não é? Nós não temos nem partido. Eu não falo... A senhora é filiada ao PDT. Não, filiada não quer dizer que vá. A senhora não se dispõe a isso, não. Uma luta partidária não faz parte do seu plano. Não, eu acho que não é nem bom para mim, entendeu? Eu acho que está nesse embate, quem tem razão, quem não tem. Eu acho que a gente tem uma história, entendeu? Deve preservar essa história. O que dá exato de estar nesses embates tolos. Para mim, não me atrasse. O Instituto lhe satisfaz? O Instituto é a minha vida hoje. Eu acho que ele é uma coisa que está dando muito certo, que o Jacques ficaria muito orgulhoso, não porque o nome dele era do Instituto, entendeu? Mas, assim, de uma determinação. Ele dizia que eu era muito disciplinado. Ele dizia tudo isso. Todo dia de manhã eu levanto e vou andar na praia. Quer seja o governador, prefeito, que eu venho de manhã. Então, ele dizia assim, essa tua disciplina. Eu realmente sou muito disciplinada nessas coisas. E eu faço questão disso. Mas, doutora, eu digo uma coisa. O que você lhe encantou no homem em Jackson? Ah, não sei. Eu era apaixonado. O Jackson também tinha uma paixão muito grande por mim. Que bonito. Exato. E a gente não viveu uma relação assim, não. Era a relação de paixão mesmo. Ele era um cara muito romântico, muito... Que me dava... Todo dia ele me dava um presente. Não era aquela coisa de data. Não esquece esse negócio de data. Mas podia ser um jornal. Era um romântico. Uma revista. Uma coisa que ele via na vitrine, entendeu? Uma coisa... Ele sempre era uma pessoa assim, né? Então, encantador, hein? Ele conquistava diariamente. Ah, claro. E eu também, né? Imagina. Porque, normalmente, os casamentos são assim. Ele não pode... Ele tem que ter paixão. Na hora que você perde essa admiração, essa... Esse... Essa... Como é que chama? Empatia. Aquela coisa começa a ficar muito monótona. Como se fosse... E a gente não. A gente viajava muito e gostava de estar um com o outro, de sentar em casa... Ele ouvia muito a senhora? Hein? Ele ouvia muito? Às vezes, né? Às vezes, não. Às vezes, não. Mas me parece... Ele não era exatamente o que a gente chama de um homem teimoso, né? Ele era obstinado. Mas essa teimosia miúda ele não tinha, não, né? Não, essa teimosia miúda, não. Mas ele era uma pessoa que gostava de ficar em casa, gostava de curtir famílias, amigos mais próximos, entendeu? Era uma pessoa, assim, muito generosa também, que às vezes... Até um defeito, né? Porque ele era... Gostava muito de ajudar as pessoas e tudo. Mas foi uma coisa que valeu a pena. Eu me sinto muito feliz por isso. Ótimo. Esse Instituto vai ver apenas o homem político ou o ser humano? A senhora vai tratar disso? Olha, nós estamos juntando esses documentos, tanto do homem político como do ser humano. Mas o Instituto, ele também tem uma missão maior, não é? Que é uma missão de pesquisa, de estudos, entendeu? De novas... Me dê três objetivos do Instituto, além de Jacos. Além de Jacos, nós temos as pesquisas. Em que campo? Pesquisas em que campo? Olha, nós temos hoje no Instituto, olha, nós temos um ano, nós temos já uma pesquisa de monografia, nós temos uma pesquisa de doutorado e tem uma pesquisa de um livro sobre a vida do Jacos. Então, quer dizer, nós já temos documentos suficientes para oferecer para as pessoas, de vez em quando aparece um estudante lá, querendo orientação sobre tais coisas. Os programas, a preservação dos programas, a gente teve programas importantíssimos no governo que não foram continuados, entendeu? Programas assim, na área de cultura. A gente tinha um projeto do Niemeyer que está aí, está pago, do Museu de Arte Contemporânea, está pago. Na hora que quiser executar esse projeto, está pronto e pago. Que é o único estado aqui do Nordeste que tem obra do Niemeyer, que é integrado ali com a Praça Maria Aragão. Será mais ali... Esse projeto, me repita isso, por favor, está pronto e pago? Pago. Pago pelo governo quando o Jacos pagou pelo projeto do Niemeyer. Quer dizer, falta a vontade política para executar. É, porque ia ser executado, mas o Jacos saiu do governo porque a gente tem que ter um museu de arte contemporânea aqui, quanto as pessoas não tem aqui que mexem com artes práticas... A senhora acha que falta vontade política ou grandeza? É, eu acho que os dois. Os dois. Porque é uma coisa que não é para o Jacos, ele é para a população, ele é para os artistas aqui da cidade que precisam de ter esse espaço, precisam ser reconhecidos, porque... Olha, aqui tem muito pouco museu. É. São Luís não zela muito sobre o seu passado. Tem o museu lá do Palácio também, que é um museu importante. Quando o Jacos era governador, nós conseguimos. Lá tem uma das maiores coleções de gravura, a coleção de gravura do Arthur Azevedo está lá. É, fantástico. A senhora acha que o Instituto... O Instituto acha, não. A senhora pensa que o Instituto possa cobrir esse vazio? A senhora responde no próximo bloco. Não, não deixou de ir. Doutora, a senhora espera que esse Instituto ocupe esse espaço? Olha, nós tentamos ocupar os espaços, né? A gente não sabe se consegue ocupar esse espaço todo, mas nós vamos nos esforçar bastante. Eu acho que isso agora é o sentido de minha vida. Eu estou muito apaixonada por isso. Acho que é uma coisa que eu devo ao Jacos, é mostrar as coisas do governo dele, os projetos, as coisas que foram feitas. Hoje eu já tenho condição de dizer tudo o que o Jacos fez nos bairros de São Luís, bairro por bairro. Eu já tenho esse levantamento. Agora, 4 é uma data emblemática. Me diga o que vai acontecer. Deixa eu fazer um merchandising aqui de perto. Faça a sua publicidade no dia 4. Ah, não. Dia 4 é... São dois anos da morte do Jacos. Dia 4 agora é de abril. E um ano da fundação do Instituto. Então, para nós, é uma data emblemática. Como você disse, a gente... Como todo ano, o ano passado aconteceu, nós vamos ter uma missa na Igreja da Serra, às 18h30. E depois nós vamos fazer o lançamento da revista. O lançamento... O que é exatamente essa revista? É uma revista que o Instituto vai ter agora como... Até para divulgar suas ações, divulgar artigos. Essa revista será anual, mensal? Nós estamos pensando que ela será trimestral, quadrimestral. Estamos ainda nessa dúvida. E esse primeiro número da revista vai ser sobre o Jackson, claro. E mais os outros números, nós já temos... Vamos publicar artigos de outras pessoas, entendeu? De estudiosos, da universidade, das pessoas que são nossos consultores. E a gente acha que é uma... O enfoque é o Maranhão. O enfoque, por enquanto, também. Mas, se nós temos, às vezes, pessoas que fazem parte do Instituto, como o Vila, como o Fábio Coderco Parato, como... O menino do MST. Do MST, o Sted, ele e outras pessoas. Professora Lourdes Leitão. Tem muitas pessoas aqui do Maranhão também, que a gente vai ter a oportunidade também de publicar assuntos deles e de outros profissionais aqui da cidade. Eu estou muito animada. Eu acho que a revista vai ficar muito bonita. Eu fico muito feliz se você estiver lá nesse dia. Ah, eu também, sim. Eu não posso dizer exatamente o local. Possivelmente, será no hotel ali do lado, no salão ali do lado do hotel... Como chama aquele hotel ali? Foi a Quero Vila Rica? Quero Vila Rica ali. Não sei como é o nome atualmente, não. Gran São Luís. Gran São Luís. No hotel Gran São Luís. Possivelmente, será lá. Ainda não está fechado ou, não sei, na Associação Comercial vai depender ainda dos nossos acertos. Mas eu estou muito feliz com isso. A senhora sabe, mais do que ninguém, de que esse instituto, a proporção que ele for crescendo, ele vai ter uma influência política. Uma influência política eleitoral. A senhora está preparada para isso? Não, não pensei nisso, não. Eu acho que ele vai ser uma coisa para o bem, entendeu? Mas a senhora acha... Que é uma coisa para o bem. A senhora acha que isso não acontecerá? Não, eu não quero que ele seja usado politicamente. A senhora se opõe a isso? Não, na hora que você der uma vertente política, política que eu falo, é de política partidária, essa coisa, você já começa a destruir. Porque o que acontece? Ele é suprapartidário. Ele tem gente dos mais variados partidos, entendeu? Que acreditaram no Jax, que fazem parte dessa proposta e que colaboram com a gente, que vão lá, que trabalham, tem gente que se dedica e tudo. Então, quer dizer, é claro que a gente tem uma linha de ação. Claro que a gente nunca pode ter uma linha de ação de chegar e achar que é contra a democracia, que é contra determinadas coisas. Isso não é para acontecer. Mas utilizar politicamente, eu acho que não é correto. Correto ou prudente? Os dois. Esse programa é o avesso do avesso, viu? Me diga uma coisa, doutor, me conte o fato de Jaxon, que o povo não saiba e que eu gostaria de saber agora. O que eu vou contar? O fato do Jaxon, como era Jaxon na véspera de Natal, por exemplo, em casa, ele, a senhora e os filhos? Olha, o Jaxon, no Natal, a gente quase sempre... Antes de ser esse homem público, antes de ser esse homem público enorme, que aí, no caso, com a dimensão que ele tinha no final da vida, aí o Natal já era praticamente visitas e visitas e visitas. Quando era só vocês, como era ele? Era uma confraternização como das outras famílias, né? A gente reunia e toda a vida a gente fez isso, né? Quando nas datas mais especiais, uma confraternização muito simples, o Jaxon era chegado, nunca gostou dessas coisas assim, mirabolantes. Aniversário a gente quase nunca comemorava, porque a gente pensava o seguinte, a gente tinha amigo demais e ficava... Se eu não convidar não sei quem, um vai ficar zangado, então é melhor a gente comemorar entre a gente mesmo, sim, para não dar esse ar de tudo. Nunca foi dessas abadalações, a gente nunca foi disso, né? Gostava, claro, de curtir a vida, de viajar, de ficar em casa, de fazer um jantarzinho em casa para a gente, entendeu? Isso era uma coisa normal na vida da gente. Mas essa coisa bem, assim, cheguei... Aquela decisão... Já lhe interrompei. Aquela decisão que caçou Jaxon foi absolutamente injusta. Isso é evidente numa... Verdade, é. Até eu que sou leigo, não entendo, mas basta ver as razões, quer dizer. É... Doeu muito. Ah, muito. Imagina você estar ali, né, depois de ter sido eleito e estar com aquela coisa toda para aparecer. Aquilo ali foi uma farsa, né? O doutor Rezeca, que era nosso advogado, ele disse que foi um golpe judiciário. E uma vez conversando com o doutor Rezeca, ele disse para mim e para o Jaxon, eu nunca tinha visto em minha vida um juiz, como o Ayres Brito, fazer um artigo na Folha de São Paulo justificando um voto. Não existe isso. Como é que pode o juiz justificar um voto? Aquilo foi tudo, foi uma coisa assim, tão vergonhosa para o país, entendeu? Que aí, uma coisa que eu não contei, que o povo não sabe, que você perguntou antes. O Jaxon disse para o Cássio, Cunha Lima, que foi caçado também, antes dele ser caçado. Cássio, tu vai ser caçado. Não porque tu tenhas alguma coisa para ser caçado, mas para justificar a minha caçação. Me lembro dessa coisa. Por quê? Porque se fosse só o Jaxon, ficava uma coisa muito... Muito gritante. Muito gritante, não, e tudo, para entregar o governo para uma pessoa que não teria sido eleita. Então, quer dizer, esse é um fato, um fato histórico importante, porque a gente já sabia até que o antecessor ia ser caçado, ou que o antecessor, não, que o anterior fosse caçado para poder justificar a caçação dele. E por incrível que pareça, essas duas caçações do Jaxon e do Cássio, eles eram pessoas que não estavam incluídas naquela estrutura maior de poder do governo federal, essa coisa toda. Porque a gente sempre teve muitas dificuldades. Mas isso aí fica para a história que vai julgar, julgar o... Aliás, já deve estar julgando como é o judiciário brasileiro nessas questões de influência e tudo. Foi uma coisa muito triste. O Mensalão parece que começa a dar um novo rumo, a atitude da justiça brasileira, como no caso do Mensalão. Pressão da população. Parece que... É, talvez tenha sido pressão, mas espero que tenha adquirido agora um rumo mais brilhante. Um rumo, é verdade. Que estava meio obscuro. Doutora, me diga uma coisa. Quatro. Lançamento da revista, aniversário, a missa, eu estarei presente. É, lançamento da revista. O PDT não está convidado, não? Nós não fazemos convites individuais. Nós fazemos sempre... Todos os nossos eventos, os convites foram coletivos. Todas a gente põe no jornal e aí comunica e as pessoas vão. É impressionante isso. Porque se você fizer individual, você pode esquecer alguma pessoa. Assim, não. Se você faz coletivo, as pessoas todas vão... Olha, no dia que nós fizemos, não foi nem a inauguração da sala, nós comunicamos... A imprensa deu-se ar da inauguração, mas não foi. Nós comunicamos que íamos ter uma sede provisória. E como a sede é uma sala, a gente achava que a diretoria e as pessoas das coordenações que trabalham iam para lá para conhecer e tudo isso. E na hora foi muita, muita, muita gente que não... A sala não cabia, claro, né? Mas aí nós ficamos muito felizes com essa coisa da participação. Todo trabalho é voluntário? Voluntário. Até agora não tem ninguém que não seja voluntário. E ficam lá e ficam. Tem gente lá da universidade que vai no sábado, fica lá. Nós trabalhamos qualquer hora. Quase sempre no fim da tarde, quando a gente está saindo, o pessoal sai do trabalho. Então, é uma hora que a gente senta para... Porque nós não tivemos ainda recurso para ter uma estrutura que ficasse uma pessoa de manhã, de tarde, de noite. Mas já estamos avançando nisso, nessa questão de contribuição. Muita gente já contribui para a manutenção do Instituto. E nós estamos andando aí. Eu acho que estou animada. O doutor Jackson personalizou essa mágoa? Direcionou essa mágoa para alguém? Não. Ele não era uma pessoa que tinha rancor das coisas. Eu, às vezes, tinha até mais. Uma pessoa fazia uma coisa com ele e eu ficava com raiva. Mas depois ele começava, ele sempre encontrava uma qualidade nas pessoas. Sempre. Ah, não sei quem é assim, mas ele é assim, assim, assim. Ele tem esse poder de análise, de separar determinadas coisas. Uma vez eu me lembro que eu não queria que ele fizesse uma coisa, porque uma pessoa, que eu não vou revelar o nome aqui, tinha feito alguma coisa com ele. Ele disse, não, eu vou lá porque eu sei separar as coisas. Quer dizer, uma coisa é isso, outra coisa é essa coisa. Ele tem essa capacidade que eu não tenho. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. A conversa está maravilhosa, reveladora, esclarecedora. As câmaras são suas e pode se dirigir ao povo de São Luís do Maranhão. Pois é, eu quero reforçar o agradecimento das pessoas em relação à minha pessoa e principalmente em relação à pessoa do Jackson. Dizer a minha gratidão por tudo que essa população já fez por ele. E convidar para a missa, no dia 4 às 18h30, na Igreja da Sé e depois do lançamento da revista. Agradeço imensamente aqui à TV Guará por ter nos permitido fazer esse programa aqui falando do Jackson. Doutora, muito obrigado pela sua presença. A televisão está inteiramente à sua disposição e do Instituto. Boa noite e até uma outra oportunidade. Boa noite. Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias, avesso.